O evento Ateliê Técnico-Científico, organizado pelas faculdades Docton de Caratinga, aconteceu nesta última quarta-feira e reuniu trabalhos de alunos de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino. Durante o ateliê, foram expostos diversos trabalhos manuais, como projetos arquitetônicos, além das invenções dos estudantes de engenharia. Este grupo de alunos do terceiro período do curso de engenharia elétrica desenvolveu uma impressora, utilizando materiais reciclados. De acordo com o Eurico Rodrigues, para que o trabalho desse certo, foi preciso muita dedicação, esforço e aprendizado. Este projeto foi desenvolvido com o intuito de promover uma impressora barata, com baixo custo, para qualquer pessoa poder ter em casa ou até desenvolver para trabalho também. Então foi feito aqui, desenvolvendo o trabalho, toda ela foi feita com material reciclado. A base dela é de um scanner e a parte de cima é de uma impressora velha, que já ia para o lixo, foi retirado, tiramos as peças dela. Que você possa imprimir placas para impressão de circuito de equipamentos, entendeu? Já pode ir direto para a placa, em placas rígidas, não só em folha. Por isso que é só caneta, não é como se fosse impressora normal, que a folha fica curva, ali ela fica reta e é fácil de se imprimir. Tanto em madeira também, adaptando ali uma broca, dá para fazer profundidade na madeira, com uma estrutura melhor, é o mesmo sistema de impressora. Já os alunos do curso de Ciências da Computação apresentaram os trabalhos no Casarão das Artes e contaram com orientações do professor Elias Gonçalves. Em entrevista, Elias disse que se faz necessário destacar a importância dos profissionais desta área para a sociedade. A Ciência da Computação, ela vem como uma área meio, né? Ela está ligada aí a todas as outras áreas, as outras ciências até, né? E o aluno que consegue enxergar, né? Dentro do curso de Ciências da Computação, a possibilidade de poder trabalhar com as tecnologias para empreender, né? Ele consegue se destacar no mercado, né? Os estudantes dos cursos de Direito, Teologia, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social também apresentaram temas desenvolvidos em sala de aula. O ateliê é um desdobramento de um árduo trabalho que é feito ao longo do semestre. Todos os alunos do curso de Direito, eles têm um projeto integrador, que são temas que são desenvolvidos por eles em grupos e orientados por um professor. Ao final do semestre, se escolhe o melhor trabalho da turma. E esses trabalhos são apresentados no ateliê aqui desse primeiro semestre de 2018. O vice-presidente da rede de ensino Docton, professor Pedro Leitão, esteve presente no evento. Segundo ele, é uma satisfação acompanhar todo o avanço dos acadêmicos, que estão a cada dia mais preparados para o mercado de trabalho. Muito orgulho da nossa juventude. Eu estou vendo aqui alunos de terceiro período criando robôs e circuitos bem complexos, coisa que eu sinceramente vejo e duvido até da nossa capacidade de fazer. E são alunos que entraram em curso superior em um ano e meio. Isso só demonstra o que a educação pode fazer, aliada com dedicação dos alunos, com orientação dos professores. E ver essa moçada produzindo conhecimento, vendo todo mundo engajado, a gente fica muito feliz. É isso que nos alegra de ver a juventude produzindo, estando envolvida em projetos. E todos os projetos aqui têm algum benefício para a sociedade. Isso é o mais legal. Professor Alexandre Leitão disse que esses eventos têm como objetivo incentivar os alunos e investir na educação de qualidade. É aquele momento maior, onde eles trazem todo o trabalho durante o semestre. E aí a gente vê essa evolução, no início do semestre, nas apresentações dos outros eventos, e aqui cristaliza esse trabalho de criatividade, inovação, conhecimento dos recursos que nós temos hoje. A rede DOC é realmente, através do nosso projeto pedagógico, é criar no aluno a vontade de criar, né? E fazer por ele próprio. Nós damos o caminho, né? E ele vai descobrir os meios. Então essa é a nossa grande alegria. E hoje nós estamos aqui na colheita, né?